Salve, salve, nação! Vamos lá, sejam bem-vindos a nosso canal Tudo Naciona deles, comigo aqui, Péu Souza. Nosso Instagram está aqui embaixo, arroba.tmd__cr33. Estamos aqui exclusivamente para falar um pouquinho das eleições do Clube do Reino, que o tempo está se afunilando, se afunilando para chegar ao tão sonhado dia 12 de novembro, para que a gente possa conhecer o nosso futuro novo presidente do próximo triênio do Leão Azul, 2004, 25 e 26. E muitas coisas se falam nos batidores, muitas coisas se falam pela rua, muitas coisas se falam aí nas redes sociais. E a gente vai na nossa humilde opinião sobre essa questão eleitoral do Clube do Reino, apesar de vocês já saberem o meu posicionamento. Eu não fujo disso e não minto. Acho até feio quem fica em cima do muro, né? A gente tem que tomar uma decisão na nossa vida, seja ela qual for o segmento. Ainda mais política, né? A gente goste ou não de política, a gente depende e vive de política, seja a área que você trabalhe, seja o local que você mora. Felizmente ou infelizmente, a gente depende aí daquela palavrinha, né? Daquela famosa política no qual nós vamos falar hoje. Antes da gente falar dessa situação, de política do Clube do Reino, do futuro presidente do Clube do Reino, eu convido vocês a deixar o like, a se inscreverem no canal, é muito importante, o Reino está de férias, né? Então automaticamente vocês já perceberam que a gente não está gravando vídeo todos os dias. Até porque para vir aqui e pegar uma, ficar na frente da câmera, pegar o microfone para entrar em um nome de vocês, para estar falando balela, para estar falando ouba ouba e papo furado, a gente não faz o nosso perfil, né? Fazer essas questões aí. Quem quer fazer, que faça, mas o meu perfil não faz, né? É meu modo de ser e isso eu sou muito transparente com vocês. Os nossos inscritos, a gente conquistou, a gente não comprou. Então a gente vai continuar conquistando da nossa maneira e do nosso modo de ser e vocês sabem muito bem como é. Então se inscreve no canal, compartilha, deixa teu like e aí eu vou deixar agora o patrocinador do canal, vou deixar também a vinheta do canal e na volta a gente vai falar sobre esse assunto especificadamente, né? Já do Reino de férias, do Reino combalido, a gente vê aí Champion League, Libertadores, Sul-Americana, Série B, Série C, Série A e o Clube do Reino não faz parte de nenhuma dessas divisões, porque infelizmente, vou repetir, é chato, estamos de férias aí. A atual gestão com tanto dinheiro deixou a gente desta maneira, senão estaremos aqui ao contrário, falando de um possível acesso do Clube do Reino. Fiquem aí com a vinheta do canal e do nosso patrocinador na volta, a gente vem com essas informações do Clube do Reino. Clube do Reino de férias Você que pretende fazer musculação terapêuticas e pilates, venha para o estúdio Beats, que fica localizada na Avenida Governador José Malché, número 815, edifício Paládio Center, sala 407. Atendimento diferenciado com profissionais de qualidade. Lembrando ao público que gosta daquele futebol, o pilates é muito importante para o fortalecimento muscular e previne futuras lesões. Planos mensais, trimestrais e semestrais. Agende uma aula experimental. Não perca essa oportunidade. Venha para o Beats, Pilates e musculação terapêutica. Contato 919-8501-8310. Repetindo, contato 919-8501-8310. Venha para musculação terapêutica e pilates. É com a Beats. Bom pessoal, como todo mundo já sabe, eu deveria saber até agora se tem três chapas. Ontem tem aí nas redes sociais uma quarta chapa que pode ser lançada a qualquer momento. Engraçado, né? Faltando pouco mais de 30 dias. Mas enfim, temos a chapa aí do Marco Antônio Pina com o Magnata. Temos a chapa também aí do Antônio Carlos, né? O Tonhão e tem também a chapa aí do Gadeline, Jada Gadeline. São as três chapas que todo mundo já sabe, né? Já foram lançadas aí, lógico, não foram homologadas até então, mas já foram lançadas nas redes sociais ou pelo menos ficou sem saber. Vamos começar pela chapa do Jada Gadeline, né? uma chapa composta bem mesmo, que já teve, assim como também Tonhão e Marco Antônio Pina, a oportunidade de trabalhar dentro do clube do Remo, em outros setores, em outras áreas, não sendo presidente, tanto o Gadeline, quanto o Marco Antônio Pina, quanto o Tonhão. Jada Gadeline foge da RAI alguns momentos dizendo que não fez parte de administrações passadas, que isso e aquilo. A gente sabe que ele já fez chapas, já fez parte de composição de chapas, né? Já trabalhou dentro do clube do Remo, vou repetir mais uma vez assim, com o Tonhão, inclusive atual vice-presidente do Fábio Bates, né? Que eu nem gosto de falar esse nome, e também o Marco Antônio Pina já trabalhou no clube do Remo em situações passantes. A gente viu mesmo fazer algumas emoções, né? Foi ali até Fortaleza, junto ao clube, aos dois clubes ali, principais do Fortaleza e Ceará, aprender algo, fez também, né? Lives aí com outros dois canais do YouTube, são aqui nossos colegas, né? Vamos dizer, de profissão, colegas de passar informações do clube do Remo, cada um da sua maneira de ser, e foi lá e fez, né? A sua live, fez uma outra live também, outra oportunidade, já convidamos aí pra vir aqui, junto ao assessor de imprensa, na sua torre, até agora não fomos respondidos, não vamos atrás mais, tá? Fui atrás duas vezes, não vou mais, até porque quem pede com isso são eles, não somos nós, porque a gente tá aqui pra dar o nosso espaço, o nosso tempo, para o mesmo, né? Jogar suas propostas, para que o torcedor, aquele principalmente que vota, né? Possa ficar sabendo, aquele que tá em cima do muro, possa tomar sua decisão. Então, não vamos mais, provavelmente não teremos o candidato aqui, quem perde são eles, não somos nós. Apenas dizendo pra vocês que nós estamos atrás do assessor e do próprio Gadeirinho, não obtivemos resposta de nenhum dos dois. Não perco nada com isso, vou até uma risada irônica e sacástica com essa situação. Que bom, né? Toninho, que é atual vice-presidente, acredito que se fosse há 15, 20 anos atrás, é a minha opinião que eu tô dando sobre os candidatos, tá? 15, 20 anos atrás, o Toninho poderia até servir pra ser aí um comandante supremo do clube do governo, que é o presidente. É um cara que ficou ultrapassado no tempo, quando o futebol ainda era amador, lá para os anos 99, 2000, o futebol se profissionalizou. A gente não consegue ver uma rede social ligada ao candidato, a gente não vê propostas, a gente não sabe quem são seus vícios, a gente não sabe nada. Apenas sabe que ele é ligado e é a principal chapa da situação, né? E aí, por ser a chapa da situação, se eu não fosse marcador de plena, seria a última opção minha, tá? Isso aí é óbvio, né? Acredito que o torcedor do clube do reino, aquele mais consciente, aquele torcedor, o que vota? O proprietário e o reino, que tem uma capacidade intelectual de conseguir absorver as coisas, o maior, tem percebido essa situação, né? Theo, como assim? Por quê? Pessoal, são cinco anos que o clube do reino não conquista absolutamente nada, não me vendo com o papo curado de paraense, pelo amor de Deus, tá? O reino não consegue conquistar absolutamente nada, é um time que não consegue evoluir, é muito lari-lari, é muito pinduco, é muito... é uma gestão pinoquinha. E aí eu vou querer, para o clube que eu amo, para o clube que vocês amam, a mesma coisa de sempre. Primeiro que a campanha, as capas já começaram erradas. E vou repetir, você não tem propostas, você não sabe quem são seus vícios, você não tem um aprendizado, o cara não saiu de Belém, o cara não procurou se atualizar, não digo se reciclar, porque para mim que se recicla é lixo, os caras não são lixos, né? Longe disso, até porque isso aqui não é nada pessoal, é apenas institucional, apenas clube do reino. Então, o cara não procurou nada, o cara não procurou evoluir nada, entendeu? Tá naquele modo arcaico. E a gente sabe que se ele ganhar, aquelas pessoas que se fizeram do reino nesses 25 anos, pelo menos 50, 60% vão continuar. E aí, meus amigos, amizade, companheirismo, e a principal palavra, o amadorismo dentro do clube do reino vai permanecer. E não serão três meses, 30 dias, 3 horas, nada por três em pouca quantidade. Serão três anos de mais sofrimento, que eu digo a vocês aqui, o reino não conseguirá sair do lugar. E vocês sabem que, o que a gente fala aqui, 90% para 95, modéstia a parte já acaba acertando. Rebaixamento, nos últimos dois anos, desgraça do clube do reino. Falei que as contas do reino não iriam tirar o reino do patamar, não tiraram. Os salários em dias do reino não iriam tirar o reino do patamar, não tiraram. Os salários em dias do clube do reino não iriam recuperar a credibilidade do clube do reino. Não recuperou. O cento do reino não iria servir para praticamente nada, não serviu. O reino do reino não iria fazer o clube do reino não iria subir de divisão. Não subiu. Então, normalmente, o que a gente fala, a gente consegue acertar, porque a gente consegue pensar, graças a Deus, ser um bom um pouquinho lá na frente. E a gente vai falar da última chave para o vídeo não ficar tolindo. É o Marco Antônio Pinho, que já vem várias vezes aqui e vai continuar vindo, porque é um canal que deu espaço a ele, como está dando todos os outros, e os outros não conseguem ter essa observação, essa capacitação de observação para pegar o nosso tempo e jogar sem favor. Marco Antônio Pinho tem essa capacidade. É o cara que lá atrás errou. Errou, já falou aqui, já estou unindo em reconhecer coisa que os outros candidatos não têm, principalmente o atual presidente, que culpa todo mundo e a todos e nunca se culpa das merdas que fez a frente do leão azul paraense, das besteiras que fez a frente do leão azul paraense. Marco Antônio Pinho foi a vários estados do país, nos grandes clubes, nos principais clubes do Brasil, procurar se capacitar, fazendo cursos de network, fazendo palestras para trazer o torcedor comum, inclusive que nem vota, então isso seria prioridade dele. Mas ele está trazendo esse torcedor comum para fazer suas palestras. Eu já participei de algumas, não de todas, mas de algumas. E é muito importante, muito legal. Todo mundo sabe que são os vices, o presidente dele, que é o Gilmar e o Tupinambá. A gente sabe as propostas dele, vocês estão aqui do canal Sabem Mário, tem ainda as propostas do mesmo, tem a empresa Gomes de Matos, que é a mesma empresa que está desde lá do início do Fortaleza, da Série C, que hoje o Fortaleza é o finalismo americano, e para mim, o principal candidato a ganhar o título, ontem eliminou o Corinthians 2x0, numa festa belíssima, no Castelão. E a mesma empresa que vem para o clube do Remo gerir, o Leão Azoparaense, o Leão lá do PC, agora o Leão Azoparaense. Todo mundo já sabe quem é seu executivo, todo mundo já sabe quem é seu diretor de futebol, Eduardo Ramos e PC Guzmão. Os jogadores que o Remo pode apresentar futuramente, eu sei, eu sei quem são, lógico que eu não vou vazar aqui, eu não seria besta de fazer isso, até porque eu iria atrapalhar o futuro e planejamento do Remo, e a última coisa que eu quero é atrapalhar o clube que a gente ama, e que a gente está aqui para fazer o canal, mas eu sei quem são os jogadores que o Remo pode trazer, é só jogador top, só jogador top, inclusive muitos daí já foram conversados para vir no clube do Remo, lógico que não pode ter pré-contrato, mas muitos já estão aí apalavrados com o clube do Remo, pela capacidade de convencimento e tem a capacidade de profissionalismo que Eduardo Ramos e PC Guzmão tem, então eu posso dizer a vocês aqui, afirmar, é só jogador top, não me perguntem nos comentários, eu não vou dizer, está na hora H, se ele ganhar vai ser apresentado, então é um cara que se capacitou para estar no lugar, errou no passado, fez suas coisas amadoras, fez, assim como o Gadeirinho e o Tonhão, mas é um cara que diferente dos dois, procurou, está se qualificando, se projetando para ser o futuro presidente do governo e não errar como lá atrás, assim já errou. Então a gente não vê o outro candidato fazer isso, a gente vê na rede social, uma quarta chapa, que poderá ser lançada a qualquer momento, faltando um pouco mais de 30 dias, aí você não vai ter tempo mesmo, a gente não sabe nem de quem é a chapa, a gente vê aí um desespero na rede social, tanto da situação como da oposição, brigas políticas, isso é política, a política infelizmente é isso, é o lado negativo da política, inclusive a gente já, até vendo no meu PV, gente que às vezes é trem, é ruim a mente minha coisa, a gente cria a página de Facebook, pessoal, eu não tenho página de Facebook, eu tenho a minha pessoa, eu tenho a minha pessoa, que às vezes eu expresso minha opinião bem pouco, quase eu não vou mais em redes sociais, principalmente Facebook, Twitter, não uso Twitter, Instagram, Instagram do canal que eu uso, vocês podem ir aqui, então, para quem acha que eu tenho página, alguma coisa, eu não tenho, também não me incomodo quem fale algo que eu tenho e tal, desde que não venha atingir o pessoal, senão isso aí gera até processo, beleza, mas por isso aí, se tiver na educação, se tiver apenas, tem advogadozinho aí de porta de cadeira, me acusando que eu tenho página, recrutei, o cara se calou, porque não tem como provar, ele como advogado, ele deveria saber que não pode gerar falsas acusações, mas é isso aí, essa é a parte negativa da política, a gente está aqui para fazer a política da nossa maneira, do jeito que a gente pensa, mas com seriedade, porque eu já me pronunciei, que eu sou o Marco Antônio Pina, estou nessa batalha contra ele, mas nem por isso, eu fico denegrando os outros dois candidatos, a gente vai aqui sim falar a verdade, o que é verdade, que nenhum dos dois estão se qualificando, ou da maneira que o Marco Antônio Pina está se qualificando para uma possível ganhar, as eleições do clube do Rio, possa ser, possa ganhar. Partidores, que a gente sabe, que os votos estão muito divididos entre Tonhão e o Marco Antônio Pina, agora quanto mais chapas se formarem de gente que trabalhou, quanto a situação é pior para o Tonhão, vai dividir votos, essa nova chapa será de quem? A oposição não é, então deve ser situação. Está bem, ele já trabalhou com a situação, então essas votos serão divididas e é melhor para o candidato Marco Antônio Pina, para que possa estar mais próximo de um sucesso nas eleições no dia 12. Pessoal, quem vai ganhar, quem vai perder em termos de bola de cristal? Futebol é muito mais fácil você saber o que vai acontecer do que propriamente uma eleição dentro de um clube do Rio, onde se tem 3 mil pessoas, que eu acredito que nem 1.500, 1.700 vão votar, um trabalho árduo no dia a dia, então acredito que está muito dividido entre Tonhão e Marco Antônio Pina. Eu acho que o Marco Antônio Pina hoje está um pouco à frente, eu diria que 10, 15%, que é pouco para a política, mas é o suficiente para você ganhar, estar à frente do Tonhão. Em cadeirinho, uma terceira linha, outra chapa que se viesse formar, logicamente vai ficar ali no rabo da fila, um quarto escalão, até porque não tem as mínimas possibilidades que fazer chapa agora, faltando 45 dias, presenções, 40 dias, pelo amor de Deus, né pessoal? É realmente brincar com a Constituição, com o governo. Mas enfim, cada um com a sua decisão, cada um com a sua ideologia, e eu comi a opinião que respeito quem tem o contrário, e respeito muito, a gente vive num país democrático. Agora, quando a gente viver num país democrático, eu, também partido de um achado. E se fosse de uma outra situação, de uma outra posição, eu e o seu tivesse tomado uma outra decisão, que não fosse uma rotina de pina, também estaria aqui para fazer. Até porque você é do outro lado aí, você escolhe o seu candidato a presidente, você escolhe o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vereador, o seu candidato a deputado estadual, senador, deputado federal. Então, você escolhe, até pacífico, você tem que se pronunciar. E aí, eu vejo gente na rede social, não, eu não trabalhei com fulano, não, eu não ganho isso, não, eu não sou esse, eu não sou aquele. Pessoal, não é vergonha na cara. Por esse outro pensamento, o Remo não sai do lugar, pela torcida ser ou missa e não se pronunciar. Por muita missão de presidente, de vice-presidente, de diretores executivos, o clube do Remo hoje está de férias. Porque se fosse um clube que tivesse mais cobrança, o Remo talvez, e a nossa live hoje, não falaria só de política. E falaria também no possível acesso ou título do Bicaparado Brasileiro da CBC. Basta refletir um pouquinho esse vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Até qualquer momento. Fui.